E agora vamos ao comentário de cultura com César Diobi. Boa noite, César. Boa noite, César. Boa noite. O diretor Antunes Filho comemora os 30 anos do seu centro de pesquisa teatral e o centenário de Nelson Rodrigues, com uma nova versão de Toda Nugdês Será Castigada. Nelson é reconhecido como o nome mais importante do teatro brasileiro. O CPT, em sua sede no Sesc Consolação, é um dos principais núcleos de formação de atores do país. E Antunes é o maior especialista na encenação rodriguiana. Ele vai ao cerne do texto e prepara o elenco para gestos e entonações precisas que sublinhem intenções. E sem nenhuma distração cenográfica. É coisa de mestre mesmo. Já outro mestre, em Nelson Rodrigues, o jornalista carioca Rui Castro, montou uma exposição para lembrar o centenário, no saguão do Teatro do SESI, na Avenida Paulista, uma amostra farta em fotos, áudios e um filme, não só sobre a obra, mas sobre o homem e suas inúmeras facetas, do dramaturgo ao jornalista, ao torcedor fanático do Fluminense e cronista de futebol. Não é preciso dizer que tudo deve ser visto e curtido a fundo. O Teatro Municipal estreia hoje um programa duplo com duas óperas curtas. Violanta, de Eric Korngold, estreada em 1916, e Uma Tragédia Florentina, de Alexander von Zemlinski, criada em 1917. As óperas são sempre apresentadas juntas e nunca tinham sido encenadas em São Paulo. Para essa tarefa, o Municipal chamou o diretor e autor Felipe Hirsch, que no ano passado montou o Rigoleto, com seus cenógrafos preferidos, Daniela Thomas e Felipe Tassara. Nos papéis principais, as sopranos Eiko Senda, como Violanta, e Céline Amber, como a Bianca da Tragédia. E o tenor Martin Muller faz tanto o Alfonso da Violanta, quanto o Guido da Tragédia. O espetáculo tem a duração de uma ópera normal. São seis récitas até o dia 21. A coreógrafa francesa Joelle Bouvier está em São Paulo. Veio a convite de Vera Laffer para criar uma coreografia para a Companhia de Dança Sociedade Masculina. O trabalho, Ava, o Homem que Caminha, será mostrado nos dias 16 e 17 no Teatro Géu. E mais uma feira de arte contemporânea na cidade. O mercado parece aquecido. Trata-se da segunda edição da parte, que abre no dia 17, com quase o dobro de participantes. A feira tem um foco na arte mais acessível para quem começa a colecionar. E terá 42 galerias de cinco capitais. Até o dia 21, no Passo das Artes, no campus da USP. Boa noite.